Muito bem, agora nós vamos para a nossa próxima dica. A pergunta que muita gente me faz e que muita gente talvez não tenha sequer me feito, mas que tem essa pergunta na cabeça, atordoando essa. Professor Rubens, qual o tempo ideal de estudo? Quanto tempo eu preciso estudar por dia? Quanto tempo eu preciso estudar por semana? Nós temos várias respostas para essa pergunta. Então, a pior resposta que eu gosto de dar para quem quer que seja é essa aqui. Depende, mas depende do quê? Pode ficar tranquilo, você vai ter uma resposta bastante pontual e bastante precisa. Depende das suas condições. Então vamos ver lá. O tempo ideal é o tempo que você tem disponível. Ok? Professor Rubens, qual é o tempo ideal para eu estudar? Cara, depende de quanto tempo você tem. Se você tem muito pouco tempo, se você tem muito pouco tempo, você tem que aproveitar todo o tempo que você encontrar, ok? Então, qualquer 15 minutos deve ser aproveitado. 15 não, 10 minutos, 5 minutos, o que você tiver de tempo disponível na fila do ônibus, na fila do metrô, na sala de espera, na fila do banco, seja lá, enquanto você está andando de ônibus, enquanto você está andando de Uber, enquanto você está caminhando, sei lá. Se você tem muito pouco tempo, nós temos que ser realistas. É esse o tempo que você tem. Então, se você não tem efetivamente como criar mais tempo disponível para você, o tempo ideal é o tempo que você tem. Então, dessa forma, quaisquer 15 minutos precisam ser aproveitados, ok? Qualquer tempo disponível que você tiver precisa ser devidamente aproveitado. Não importa se é de manhã, se é de tarde ou se é de noite. O que importa é que você tem que aproveitar o tempo disponível que você tiver. Professor Rubens, 15 minutos não é pouco tempo? Não é. Se você tem esses 15 minutos, aproveite esses 15 minutos. Mas eu tenho certeza absoluta que se você se organizar melhor, você vai conseguir encontrar pelo menos uma hora, uma hora e quinze, uma hora e meia de estudos por dia. Hoje, que estamos nesses tempos de redes sociais, tenho certeza que você deve se distrair com muita bobagem, com muita coisa que é pura irrelevância. Pura irrelevância. Então, se você conseguir espremer o seu tempo de redes sociais, às vezes você tira aqui cinco, dez minutos de um banho de meia hora que você toma, de cinco e cinco minutos que você vai catando ao longo do seu dia, você vai conseguir, vai conseguir reunir pelo menos uns sessenta, noventa minutos diários. Mas vamos lá. Se você tem mais tempo, se você tem mais tempo, três horas e quinze minutos é um tempo mínimo ideal. Então, se você é um cara que está apertado, seria muito bom que você conseguisse pelo menos três horas e quinze minutos por dia para estudar, ok? Isso aqui é o tempo ideal. Três horas e quinze minutos é isso aqui, é noventa minutos de estudos, um intervalinho de quinze minutos, depois mais noventa. A não ser, eu posso roubar esses quinze minutos, se você conseguir estudar noventa minutos de manhã e noventa minutos de tarde. Ou noventa minutos de manhã e noventa minutos de noite. Ou noventa minutos de tarde e noventa minutos de noite. Então, aí você não precisaria fazer esse intervalo de quinze minutos, porque ele já estaria diluído nessa divisão de períodos que a gente fez, ok? Mas se você tiver esse período de forma contígua, então seriam três horas e quinze minutos. Esse é o tempo mínimo ideal, ideal. Tempo mínimo ideal. Também não importa se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, se é de manhã e de noite, de manhã e de tarde, tarde e de noite, não importa. O importante é que esse aqui é um tempo que se usado devidamente, otimizado, adequadamente ao longo de todo o seu período de preparação, você vai conseguir ser aprovado em concursos dificílimos só com esse tempo de estudo, ok? Então, seguindo. Agora, se você tem muito tempo, quatro períodos de noventa minutos é o tempo máximo ideal. O que significa tempo máximo ideal? Que aqui é o máximo de aproveitamento que você vai ter. Se você estudar sete horas, essa hora vai ser quase perdida. Se você estudar oito, nove horas, esse tempo vai ser quase perdido. Então é melhor você utilizá-lo com outra coisa. Eu vou te falar como que você pode utilizar esse tempo remanescente, caso você seja um estudante em tempo integral e você tenha durante o seu dia, sei lá, três horas de manhã, três horas de tarde, três horas de noite, que daria mais ou menos nove horas de estudo, tá bom? Então, o tempo máximo ideal para você estudar e conseguir absorver tudo aquilo que você estudou da forma mais otimizada possível é esse aqui, quatro períodos de noventa minutos, ou seja, seis horas por dia no máximo. Então vamos ver, vamos ver. Bom, se você ainda tem a noite para estudar, aí já foram as seis horas de estudo, não é? Já foram as seis horas de estudo, não foram? Então já gastaram as seis horas. O que você já tinha que aprender, você já aprendeu. Agora, se você quiser estudar um pouco mais ainda, além dessas seis horas, o que você pode fazer de noite? Você pode revisar aquilo que você estudou. Então, esse tempo remanescente, você revisa, você usa para revisão. Então, se você tem a noite, se você ainda tem a noite para estudar, use a noite para revisar o que você estudou de dia, ok? Professor Rubens, olha só a minha situação. Eu tenho manhã, tarde e noite, mas de manhã eu não rendo. De manhã eu sei que eu aprendo muito pouco. Então você estuda mais de tarde e de noite e de manhã você faz a revisão do que você estudou no dia anterior, beleza, ok? Professor Rubens, de tarde é que é o meu desastre. De tarde, na verdade, é o desastre de quase todo mundo. De tarde, então, nós começamos assim, ó. Nós temos um pico perto da hora que nós acordamos, ok? Depois, ao longo da tarde, nós temos uma queda, uma queda muito sensível. Depois, no começo da noite, no fim da tarde e no começo da noite, nós retomamos um pouco da nossa disposição. Disposição física, disposição emocional, disposição intelectual, mental. Então, todos nós fazemos uma espécie de J, tá? Sendo que o ponto mais baixo da nossa disposição, de quase que 90% da população, o ponto mais baixo é entre as duas e as 17 horas. Esse é o horário menos produtivo para a grande maioria das pessoas. Então, se você tem os três períodos de estudo, manhã, tarde e noite, talvez seja o caso de você perceber se você rende menos de tarde e fazer as revisões de tarde, caso você tenha os três períodos de estudo, ok? Aí você vai estudar para avaliar de manhã, vai revisar de tarde, que é o seu ponto mais baixo, e vai estudar a matéria nova de novo à noite, tá bom? É uma forma possível de você organizar o seu horário. Professor Rubens, outra pergunta, quantos dias por semana? Seis, no máximo seis dias por semana. Há estudos dizendo para nós que se você estudar sete dias por semana, você não vai ter um rendimento melhor do que os seus seis dias, ok? E se você quer estudar apenas quatro, mas tem seis dias, você saiba que se você estudar os seis dias, você vai ter um rendimento melhor. Estudar seis dias não vai piorar o rendimento que você teria em quatro dias, não. O que piora o rendimento para um número diferente dos seis dias é para mais dos seis dias. Então quem estudou quatro dias e quem estudou seis, quem ficou em vantagem foi quem estudou seis dias. Quem estudou seis dias e quem estudou sete dias, quem ficou em vantagem foi quem estudou seis dias. Há estudos muito consistentes que nos dizem o seguinte, se você estudar, vamos supor assim, cinco horas por dia, mas você estuda quatro dias por semana. Cinco horas por dia, quatro dias por semana. E outra pessoa também estuda cinco horas por dia, mas seis dias por semana. Esse sujeito que estuda seis dias por semana, tem um rendimento melhor, aprende mais. Tá claro? O número mágico aqui é o número seis. Depois, outra situação. O sujeito estuda cinco horas por dia, mas ele também estuda seis dias por semana. E tem um outro que estuda cinco horas por dia, mas estuda sete dias por semana. O melhor desempenho está naquele que estuda seis dias por semana. Então o número mágico é seis dias por semana. Se vocês quiserem aqui uma brincadeira matemática, tá? Então o número mágico é seis. Seis, não sei se vocês sabem. Não sei se vocês sabem, mas o número seis é o número perfeito. É o número mais perfeito de todos. Por quê? Porque ele tem essas propriedades matemáticas aqui, ó. O número seis é ao mesmo tempo a soma dos seus divisores, e ele também é a multiplicação, é o resultado da multiplicação dos seus divisores. Então, seis você divide por um, por dois e por três. Um mais dois mais três dá seis. Um vezes dois vezes três também dá seis. E ele é o mais perfeito de todos os números, porque, além de ser a soma e a multiplicação dos seus divisores, os seus divisores formam uma sequência. O próximo número perfeito, isso aqui não cai no CACD não, tá bom? Mas o próximo número perfeito é o número 28. Por quê? Porque os seus divisores são um, dois, quatro, sete e quatorze. Um, dois, quatro, sete e quatorze. Então, se você somar os seus divisores, você vai ter um mais dois, três, mais quatro, sete, mais sete, quatorze, mais quatorze, vinte e oito. Tá bom? Então, isso aqui é só curiosidade matemática, isso aqui não nos interessa. O que é importante é o número seis, o número mais perfeito de todos. Então, seis é o número de horas máximas para você estudar ao longo do seu dia. E se você tiver mais tempo remanescente, você use para revisar, ok? E se você tiver os sete dias da semana para estudar, você use no máximo seis dias. Sempre descanse pelo menos um dia na semana. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube e aperte o sininho para receber as notificações de todos os novos vídeos publicados no YouTube. Compartilhe no Facebook. Curta a nossa fanpage do Facebook e clique em Seguir e Ver Primeiro. Assim você receberá em primeira mão todas as nossas publicações. E além disso, se você quiser receber o meu conteúdo gratuito pelo WhatsApp, envia a mensagem Eu Quero Receber para o número 12 98305 5500. E se você ainda não tem o meu e-book Como Estudar, entre no site comoestudar.com.br, coloque o seu e-mail e baixe o e-book Como Estudar gratuitamente. A partir daí, você passará a receber semanalmente os meus conteúdos sobre o método Como Estudar.